Música Eu sem asa, fogueira sem brasa sou eu, assim sem você Futebol sem bola, pílpio sem frajola sou eu, assim sem você O que é que tem que ser assim, se o meu desejo não tem fim? Eu te quero é para o instante, nem mil autofalãs vão poder falar por mim Amor sem beijinho, bochecha sem claudinho sou eu, assim sem você Fico sem palhaço, namoro sem amasso sou eu, assim sem você Tô louco pra te ver chegar, tô louco pra te ter nas mãos Deitar no teu abraço, retomar um pedaço, me falta no meu coração Eu não existo longe de você, minha solidão é meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Eu não existo longe de você Minha solidão é meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Eu conto as horas pra poder te ver Eu conto as horas pra poder ser assim, sem você Carro sem estrada, queijo sem goiabada Sou eu, assim sem você Por que que tem que ser assim, se o meu desejo não tem fim? Eu te quero é para o instante, nem mil autofalãs vão poder falar por mim Amor sem beijinho, bochicha sem pautinho, sou eu, assim sem você Sigo sem palhaço, namoro sem amazo, sou eu, assim sem você Tô louco pra te ver chegar Tô louco pra te ver nas mãos Tentado pelo abraço, retomar o pedaço Falta no meu coração Eu não existo longe de você Minha solidão é meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Eu não existo longe de você Minha solidão é meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Por quê? Minha solidão é meu pior castigo Minha solidão é meu pior castigo Minha solidão é meu pior castigo Minha solidão é minha melhor janela Minha solidão é minha melhor complexity Minha solidão é minha всегда Costa Tcham Nós já vivemos cem mil anos Encosta-te a mim Talvez eu esteja a exagerar Encosta-te a mim Dá cabo dos teus desenganos Não queiras ver quem eu não sou Deixa-me chegar Chegado da guerra Fiz tudo pra sobreviver Em nome da terra No fundo pra te merecer Serve-me bem Não desencantes os meus passos Faz de mim o teu herói Não quero adormecer Tudo que eu vi Estou a partilhar contigo O que não vivi Hei de inventar contigo Sei que não sei Às vezes entender o teu olhar Mas quero te ver Encosta-te a mim Encosta-te a mim Desatinamos tantas vezes Vizinha de mim Deixa ser meu O teu quintal Recebe esta ponte Que não está armadilhada Foi comprada Foi roubada Seja como foi Eu venho do nada O que arrasei E o que não quis Em nome da estrada Onde só quero ser feliz Encosta-te a mim Vai desanimar